Diretor-geral da Polícia Federal se reuniu com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para tratar da reforma da Previdência. Fernando Segovia defende a manutenção de regime especial para agentes da instituição. Rodrigo Maia é um dos principais articuladores do governo de Michel Temer na tentativa de aprovar a reforma previdenciária. Segovia mostrou preocupação em preservar os direitos dos policiais federais, caso a reforma da Previdência seja aprovada. Para ele, os agentes têm uma trajetória difícil até a aposentadoria. A gente está lutando pelo nosso direito à aposentadoria, que o policial ao longo da carreira sofre bastante. A gente vê os policiais mortos em combate, a dificuldade da segurança pública no país. Então, perder direitos nesse momento seria péssimo para o policial, que hoje enfrenta a corrupção, enfrenta diversos problemas no país. Os direitos citados por Fernando Segovia incluem ainda a idade mínima para a aposentadoria dos policiais. No texto inicial da reforma, o limite para a categoria era de 65 anos, caiu para 60 após protestos e agora, após a última versão apresentada pelo governo na semana passada, diminuiu para 55 anos. De acordo com a atual legislação, policiais federais, por exemplo, não necessitam de idade mínima para se aposentar. Homens contribuem por 30 e mulheres por 25 anos. Caso a idade mínima da categoria seja fixada em 55 anos, tanto homens quanto mulheres poderiam se aposentar após 25 anos de contribuição. O diretor-geral da PF também defendeu que o policial tenha direito a se aposentar com o mesmo salário da ativa, ou seja, a chamada integralidade. O texto mais enxuto da reforma, porém, não prevê essa possibilidade para os servidores que ingressaram na carreira depois de 2013.